Hoje meus queridos, vamos tentar domesticar o bebê Cartoon Cat, tá bom? Aqui nesse mapa, nesse mundo do Minecraft, tem o Cartoon Cat pai, Cartoon Cat mãe e o Cartoon Cat bebê Nosso objetivo é passar por o pai e a mãe e domesticar o filho, tá bom? Então se vocês gostam desse estilo de vídeo aqui no canal, deixa muito like Me segue no Instagram que tá na descrição, a meta é 10 mil seguidores E no kawaii que tá fixado nos comentários, tá bom gente? Quem fizer isso e comentar aí embaixo um emoji de carinha sorrindo Eu vou estar dando coração pra todo mundo, tá bom? Vamos pro vídeo Oi meus amigos, tranquilo Johnny tem um presente pra você Qual é o presente? Uma flor Nossa, eu esperava mais, sabia? Eu esperava mais Pintorão de diamante, tudo bom, tô brincando Não quero mais ficar perto de você Tô brincando amigo, tô brincando Gente, eu tenho um presente O que? Cavalo, toma aqui Não, esse cavalo não é seu do mapa, meu filho Deixa ele ser mentiroso Não, não, é meu Cadê? Sobe nele Hã? Hã? É, aham, é seu sim É porque ele... O que? Ele tá com medo de mim Ah, tá bom Ô gente, antes da gente Só aparece a noite, tá bom? E olha o céu Como fica meio azul Rosado, rosado, sei lá Parada estranha, velho Ai, credo Meu Deus do céu Vamos Ah, tô vendo Mata A gente precisa de algumas tintas Fenex, Fenex Vai uma E... Peguei três Nossa, eu peguei três já Peguei três também Mais um aqui, ó Só pra levar pro Billy mais três Foi... Tá, vamos voltar agora, galera Porque a gente precisa domesticar Esses Cartoon Cats bebês, né A gente precisa domesticar Só que vai ter um problema Tem um grande problema, Fenex Pra enxergar nos bebês Qual que é o problema? A gente precisa passar pelos pais E pra passar pelos pais A gente vai precisar, sei lá Lutar ou então enfrentar eles, né E eu não tô muito confiante Porque ele dá cegueira Dá um montão de efeito E eu não sei se a gente vai conseguir Domesticar os bebês por causa disso Ai, meu Deus Olha, vem uns bebês aqui Meu amigo, isso não é o... Eita, o bicho voltou na galinha Vai, então Ai, meu Deus Eu fui atacado agora O ruim de jogar money crash A noite aqui tem muito monstro, velho Meu Deus do céu Vamos embora, Fenex Você tem um golden air, põe com o golden air Tem, eu tenho Então, você tá falando que é difícil, Jhonny Mas é só chegar ali assim Dá um abraço aqui, ó Cadê eles? Não sei se vai adiantar não, viu Mas eles ficam aqui na frente, Fenex, ó Ó, cadê eles? Tem um creep aqui Cadê eles? Vai, tô matando o creep Matei o creep Eu não vou ali não, gente Eu não vou ali não Eu vou Eu não vou aí não Os pais dele deve estar aí, velho Eu não vou aí não, velho Ele tá aí, os pais dele? Ai, meu Deus do céu Eu também não sei, Jhonny Tá, achei eu dou uma olhada aqui Fica de olho, Fenex Fica de olho, velho Ai, meu Deus do céu Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo É um cartuquete, gente Olha ali Ai, meu Deus do céu Desculpa, Fenex Eu gosto de você nem mais Eu vou embora Ele quebrou a sua armadura, Fenex Inteira Eu tô me olhando aqui Ai, corre Ai Dá licença que eu vou domesticar os cartuquetezinhos, velho Vem pra mim Vem pra mim, cartuquete, bebê Ele tá me seguindo Fenex, cadê você, Fenex? Dá o TP aqui pra você pegar ele Eu morri Vai, Fenex, domestica o seu rap Vou pegar esse aqui Antes que o pai volte Seja meu pra sempre Vamos embora, Jhonny Domestico Domestico E o Billy Billy, vem Cadê o Billy? Billy, dá o TP em mim A gente vê que o Billy morreu Ah, ele tá vivo Eu tô vivo Calma, gente Eu tô chegando Eles me mataram também Que isso Tá saindo fumaça aqui Cheguei Você tá vendo aqui, Billy? Tô vendo Tá vendo mesmo? Tô vendo Tô vendo, então Vem cá, vem cá Domestica esse daqui, ó Esse daqui tá parado aqui, ó Aqui na frente aqui, ó Domestica ele Clica nele Pronto Domesticou? Acho que sim, Johnny Ah, ah, ah Oh boy Tá TP em mim, Fenex Tá TP em mim, Fenex Não, não consigo Ele não vai correr Corre Meu Deus, galera É um cartão quieto Não vou lhe crer Ele tá atrás de mim Eu mato ele Vai, toma Não dá pra matar ele não Não dá pra matar ele não Não dá pra matar ele nem com Ai, meu Deus do céu Nem com a God of the Apple Ah, ele é muito rápido Mano, ele me matou com hit, véi Ele vai me matar também Ele vai me matar Mano, ele me matou com um hit, véi Eu acho que ele ficou com raiva Que a gente Domesticou os filhos deles Mano, ele quebrou Minha armadura inteira, galera Ele quebrou a minha Duas vezes Mano, ferrou, véi Lascou, e agora? E agora? Cadê? Onde é que ele tá? O bom é que a gente Domesticou já, né? Eu tenho dois aqui O nome dele é Creudo e o Creudo Osbaldo O nome dos dois aqui Cadê o meu? O seu picolato Eu tenho tinta ainda Quem quiser aí, ó Ah, obrigado Eu vou lá Vamos voltar lá A gente tem que voltar lá Eu não lembro onde era, galera Pior que eu também, não Acho que era aqui na frente Eu acho Onde, Fifi Nets? O bom é a gente andar, né? Aqui na frente Só que como tá de noite Eu acho que vai aparecer mais Cartoon Cats Então fica esperto Ah, não Ah, socorro Socorro Ele me prendeu de novo Tá aqui, velho Tá aqui, velho Ah, não Corre, Johnny Ah Mano Ah Tá vindo Corre Vai pra água, Billy Vai pra água Que ele não pega Zumbi 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 pega Pilantra Pilantra Mano, cadê ele, véi? Não sei Vem, Cartoon Cats Vem, vem Pé Ele tá lá, gente Ele parado ali, velho Ai, meu Deus do céu Ali na frente Cadê ele? Ali na frente Ah Ah, mano Ele tá aparecendo atrás da gente Vem Mano, ele bugou a mamãe Ele bugou a mamãe Ele bugou a mamãe Ele tá vindo atrás da gente Ele me bugou Ah, eu vou morrer Mori Eu tô vivo Mano, pelo menos eu peguei Ele tá atrás de mim Ele é muito rápido Corre, Fenix Calma, eu te salvei, Johnny Eu te salvei Não te salvei, não Vazei, meu filho Vazei Oh, o bom é que eu consegui domesticar meus bebês Cartoon Cats, né, fi? Tô nem vendo, meu fi Tô nem vendo Eu e o Fenix não conseguiu Bem feito, né? Eu falei Cartoon Dog? Hã? Cartoon Dog I was created this I'm sorry Cadê? Ai, meu Deus Tem um Cartoon Dog aqui, gente Meu Deus do céu Já não basta o Cartoon Cats Agora o Cartoon Dog Johnny, Johnny Eu vi um bichinho ali Onde? Eu vi um negócio preto ali Mas ele é o Cartoon Cat, né, não? Porque a gente viu de lá Eu não sei Mas foi muito rápido Pera, pera Oi Não, né Tá ali em cima Gente, cadê? É o Cartoon Cat ali É o Cartoon Cat Cadê o Cartoon Dog? Ai, travou Crashou Travou meu Minecraft Fechou Travei Travou meu Minecraft O que que aconteceu, gente? O que aconteceu? Meu Deus Não sei, eu travei Travou tudo Ai Ai, eu morri pro Cartoon Dog Eu acho que eu também morri Meu Minecraft deu pau, gente Pera O meu também travou O meu também Você simonou ele? Gente Os meninos disseram que o Cartoon Dog Apareceu atrás deles E assim que apareceu Crashou o Minecraft De todo mundo, velho Meu Deus Eu que peguei Um susto Gigante Meu Deus Terrível, terrível Mas, ó O bom foi que a gente conseguiu Concluir nosso objetivo A gente conseguiu Domesticar aqui O Cartoon Cat Bebê, mano Olha aqui o tamanzinho dele Pequenininho, meu irmão Pequenininho Não gostei E o meu se perdeu Eu nem peguei o meu Eu morri antes de conseguir pegar Toma Come maçã, hein Come maçã, hein Come aí Come aí Mano Olha isso aqui Tá vendo essa partícula Que sai dele? Que não é estranho, né, gente? Olha Estranho é o olho dele Olha que feio Não é estranho Não é nada feio Ele falou fina Fala com isso Olha lá, ó É porque o olho dele Sabe quando o olho Fica brilhando? Ele colocou o branquinho ali Pra ficar brilhando, entendeu? É isso que importa É isso que importa Pare de falar mal Do meu Cartoon Cat Tá bom? Porque eles são bebês E você tá Você tá julgando eles Você tá julgando eles Vamos dar um time set day Pra não aparecer mais Cartoon Cat Atrás da gente Né, gente? Pelo amor de Deus Aê, muito melhor Pelo amor de Deus Aquele vídeo vermelho Ficou horrível Horrível Mas, gente Basicamente foi isso A gente conseguiu aqui Domesticar os nossos Cartoon Cat bebê O Fenas conseguiu também Mas o dele Preferiu ficar com o pai O Billy Eu acho que ele nem tava vendo O Cartoon Cat, gente Só pra deixar claro Porque ele clicou no bicho Falhou na missão Eu não consegui pegar Porque eu morri antes Falhou, falhou, falhou Falhou, falhou Isso que importa Mas, gente É o seguinte Esse vídeo ficou por aqui E eu espero que vocês gostaram Se gostou Não se esquece de deixar o seu like Se inscreve Ative o seu vídeo Que isso é muito importante Tá bom? E é isso E é isso Um beijão Um abração E um falozão Tchau 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 Tchau